Vamos logo, vamos logo, né? Vambora? Ela, vambora. Aí, pá, comecei a pegar e tal, não sei o quê. E pá, e aí o pau comeu, a mulher era boa, era legal, assim, eu ia comer de graça, ela que foi burra. Se ela pergunta, porra, você me come de graça, eu quero, claro. Até tô pagando, galera. Quero, caralho. Ela ainda meteu o que, então, nos meus peitos. Porra, meu. A menina, ela me... Eu recebo uns direct, é a coisa mais engraçada que tem também. A mulher me ofereceu quinhentos contos pra eu comer ela. O quê? Quinhentos pau. Tu se vendeu, pá. É mesmo? Não, ela que ofereceu, eu não pedi nada. Sim, sim, sim. Ela falou, se eu te pagar quinhentos contos você me come, eu nem abri a foto, eu falei, claro. Quinhentos? Eu já paguei quinhentos pra comer. Porra, lógico que como. Não, se for um caro eu como. Foda-se, tu me é. Quinhentos mando, caralho. Quero é o prostituto. Cachorro, vem. Fica doido nessa. Aí, falei, pô, beleza. Só que aí eu falei, beleza. Aí ela, tô marcado, como é que nós vamos fazer? Aí eu, porra, peraí, eu vou chamar essa mulher na minha casa. O que que eu vou fazer, né? É, cara, tá a situação. Falei, não, vem na minha casa, traz em dinheiro. Que eu já, eu sei como procedem. Não tinha pix na época. Não, traz em dinheiro. Sem pix, não pix. Não, sei lá, eu falei, já me entrega em dinheiro. Sim, na mão. Aqui na mão, pra não ter nota marcada. Falei, não, traz em dinheiro, não sei o quê, meu endereço é tal. Liguei pros brothers, falei, ó, a situação é o seguinte. Se eu não mandar mensagem aí num... Num período. Meia horinha. Fudeu. Liga aí, pra ver o que que tá acontecendo. Os caras, por quê? Falei, não, porque tá vindo uma mulher aqui que eu vou comer, ela vai me dar quinhentos contos. Aí eu falei, cara, cara, isso não vai dar certo. Você acha que vai chegar uma mulher aí pra te dar quinhentos contos? Falei, eu tô na esperança, ela falou que vai. Eu olhei as fotos dela e não é fake. Eu acredito, eu acredito, caralho. Não, eu falei, não é fake, se Deus abençoar, não é. Beleza. Marquei, chegou. Ela chegou, bateu na porta, já abri, falei, tudo bem, muito boa noite, fica à vontade e tal. Falei, e agora, como é que... Como é que vai cobrar, né? Como é que é? E aí, como é que vai cobrar? Trouxe o dinheiro? Combra desde... É, eu falei, não, pode sentar ali no sofá e tal. Higienizei a mão dela e tal. É pra poder... Puta, quem passou o álcool gel aqui? Ah, meu Deus! Eu mandei ela fazer assim, aí eu joguei... Higienizei a mão dela. Tira a máscara. Higienizei a minha. Ai, meu pai do céu. Pra ela ver que tava tudo limpo. Tal, não sei o quê. Aí eu falei, tudo bom? Eu falei, quer beber alguma coisa? Ela, não, tô bem. Tô de boa. Falei, eu vou beber. Tudo bem pra você se eu beber, porque eu vou estar trabalhando e tal. Não, não, tudo bem. Que maravilhoso, velho. Falei, não, você tá trabalhando, de repente você não quer. Aí eu, beleza, tô tomando... Aí eu não queria me aprofundar na vida dessa mulher. Não vai cair uma boa. Você queria dar o cutuque, cair uns quinhentão e cair boa. Falei, cara, vamos... Vamos logo, vamos logo, né? Vambora? Ela, vambora. Aí, pá, comecei a pegar e tal, não sei o quê. E pá, e aí o pau comeu, a mulher era boa. Era legal, assim. Eu ia comer de graça. Ela que foi boa. Se ela pergunta... Porra! Você me come de graça? Até que eu tô pagando, galera. Quero, caralho! Ela ainda meteu quinhentão nos meus peitos. Porra, meu! Puta felicidade, meu. Comi, tal, e aí no final, ela tava indo embora, ela falou, você vai querer mesmo uns quinhentos? Eu falei, não, claro. Óbvio, né? Eu vou, você falou que ia pagar, eu vou querer. Até porque eu nunca fui um garoto de programa. Ah, você não pegou o dinheiro antes? Não, peguei depois, não. Eu matava ela na porrada. Eu arrancava as duas pernas dela. Aí, aí eu falei, cara... Não, quinhentos? Falei, não, beleza. Aí ela, aí eu falei, trouxe em dinheiro. Ela falou, trouxe em dinheiro. Ela me pagou os quinhentos, eu devolvi duzentos e falei, o boquete é bom, toma duzentos. Pegou o trezentão só. E paguei duzentão pra ela se ligar. Mano, tá muito desesperado. Puta como você é louco, velho. Aconteceu, aconteceu.